Oi pessoal, meu nome é Karine e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Espero que bem. O vídeo de hoje é um pedido do Daniel. Ele queria uma decoração para a entrada das cavernas. Eu fiz de um jeito simples e bem rápido para que vocês possam fazer logo no início do jogo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu nem precisei retirar o turf. Quando a gente encontra a pedra que vai para as cavernas, o turf em volta dela já está retirado. Então, eu só precisei completar com o turf de rochas das cavernas. Eu comecei a tirar os cantos, os turfs de cada canto, para fazer um lugarzinho para pôr a casa dos coelhos. E eu também usei o slime turf porque eu acho a cor verde dele bem legal para essa decoração. Ah, eu comecei a usar os muros com as novas skins que a Klee disponibilizou para a gente. E eu estou amando. Eu sonhava tanto com essas skins com musgos. E, ah, finalmente chegou. E também as cerquinhas. As cerquinhas de ferro. Nossa. Vai deixar qualquer construção bonita. Vocês se preparem para ver. A maioria das minhas construções serem feitas com essas skins. Sinto muito. Mas eu amei demais. Eu expandi o espaço onde eu ia colocar as casas dos coelhos. Porque eu achei que só dois espacinhos daqueles iam ficar muito pequenos. Ah, antes de tudo. Vocês, antes de fazerem isso. É bom vocês irem nas cavernas. Para pegar tudo que precisem. Porque as casas de coelhos e os stuffes que eu usei. Você só vai encontrar lá. Eu fechei a área das casinhas de coelho. E comecei a decorar dentro também. Eu usei árvores. Berries. E vasos. Aqueles vasos que a gente encontra nas ruínas. E também suculentas. Eu achei que ficou bem legal. Coloquei algumas flores em volta. E deixei. Fiz as ruas em todos os lados. E coloquei coelho stoner. Porque vai que você está fazendo uma cidadezinha no seu mundo. É mais interessante você fazer uma ligação para cada lado. Porque geralmente essa área está no meio de onde a gente faz as construções. Então é bom fazer várias ruas para ligar umas às outras. A outra coisa. Se você for construir isso no seu mundo. Não use Weber. Foi um erro. Eu usei Weber porque eu achei que ia ficar bonitinho. Porque ele estava com a skin de moncego. E tal. Mas os coelhos e os moncegos. Quando ficavam à noite. Sempre estavam vindo atrás de mim. E eu ficava nervosa. E eles me machucavam. Então nada de Weber. Eu fiz uma área com muros amassados também. Para só delimitar a área que essa estrutura ia ficar. Eu usei as luminárias. Mas se você for fazer isso no início do jogo. Você não precisa pôr luminárias. Claro. Porque você não vai ter. Mas se você quiser deixar o espaço para pôr elas. É legal. Você pode usar a end table. Porque você consegue logo no início do jogo. É só encontrar ela e martelar para pegar a blueprint. Então é bem tranquilo. Eu coloquei alguns muros também. Caso vocês queiram deixar algumas coisas. Que são necessárias para vocês irem lá embaixo. Picaretas. O chapéu de mineiro. E fiz a decoração na frente. Eu coloquei os vasinhos de plantas. Porque a gente não tem muitas plantas assim para decorar. Eu queria que tivesse mais decoração. Ah. Eu também fiz um canto. Com luminárias. E eu coloquei duas células de bífalos. Que parecem poltronas. Então o pessoal pode ir ali. E sentar. Bonitinho. Eu amo essas poltronas de bífalos. Amo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E que esse vídeo possa servir de inspiração para vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui. Muito obrigada pelo apoio. E não esqueça. Você é incrível. Não importa o que digam. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.